Entra na vibe, hoje é maldade Cê tá carente, então não passa a vontade Entra na vibe, hoje é maldade Cê tá carente, então não passa a vontade Ô moça, eu sei que cê já entendeu Quem combina com você sou eu Eu sei que eu não valho nada Mas você tem cara de malcriada Tá querendo fazer joguinho Unido de ter pra cima de mim Que sua mãe mandou você escolher-se daqui Mas sei que você quer sentar pra mim Então desce, joga na cara e não para, não para não Vai desce, joga na cara e não para, vai que tá bom Vai desce, joga na cara e não para, não para não Vai, 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 desce com pressão Então desce, joga na cara e não para, não para não Vai desce, joga na cara e não para, vai que tá bom Não desce, joga na cara e não para, não para não Vai, 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 desce com pressão Vai, desce com pressão Que é vinho, tá aí na costa e mede doques no beat, tá? É hit Entra na vibe, hoje é maldade, cê tá carente, então não passa a vontade Entra na vibe, hoje é maldade, cê tá carente, então não passa a vontade Ô moça, eu sei que cê já entendeu, quem combina com você sou eu Eu sei que eu não valho nada, mas você tem cara de malcriada Cara de malcriada Mas sei que você quer sentar pra mim Então desce, joga na cara e não para, não para não Vai, desce, joga na cara e não para, vai que tá bom Vai, desce, joga na cara e não para, não para não Vai, 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 desce com pressão Então desce, joga na cara e não para, não para não Vai, desce, joga na cara e não para, vai que tá bom Então desce, joga na cara e não para, não para não Vai, 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 desce com pressão Vai, desce com pressão